E a Catati tá colocando todo o estoque abaixo. Mostra pra gente, Veraldo, por favor. Olha lá, o pessoal tá tirando todas as roupas das prateleiras, tão queimando tudo. A loja vai ficar fechada mais ou menos uma semana, duas, eles vão fazer uma super reforma aqui. Então, você que quer comprar barato, vem pra Catati, porque além do preço... Opa! Além do preço que eles tão colocando, você pode dividir também duas vezes sem juros o mesmo valor. Você já imaginou? Olha só. Ó, camiseta. Essa aqui tem do 2 criança até o G de adulto. Qualquer camiseta, por 5 reais, olha, tem várias cores, tem de vários tecidos, tem malha trabalhada. Camiseta pra menino, pra menina, 5 reais divididos em duas vezes, manga longa e manga curta. E aqui, olha, macacãozinho de bebê, esse aqui, PMG bebê, 5 reais também em plush, em malha, bordadinhos. Tem várias peças, 5 reais, eles tão queimando toda a coleção inverno. Aqui tem camisetas, manga longa, manga curta, em todas essas estampas. Aqui as camisetas saindo por 10 reais, tá barato demais, gente. E cada camiseta linda que você vai encontrar. Conjuntinho também. Aqui, infanto juvenil, por 10 reais na promoção, pros meninos e pras meninas na Catati. Divididos em duas vezes ainda, sem juros. Aqui na linha de inverno, você tem jaquetas. Essas jaquetas, conjuntos de inverno também. Tem aqui saindo por 20 reais qualquer peça. Tem moletom, tem conjunto, 20 reais. Tem muitas peças diferentes e o preço tá lá embaixo. E olha, produtos que eu vou falar de boca cheia, hein? Qualidade. E aqui também, por 20 reais, você vai encontrar vestidinhos na linha de inverno, conjuntinhos. Tem várias peças. 20 reais divididos em duas vezes, sem juros. E pra acabar, meias de qualidade também por 1,50. Infantil e adulto, você pode escolher qualquer meia. E pode dividir também em duas vezes, sem juros. A promoção vai até sexta, venha rápido. Senão, o pessoal vai colocar essa loja abaixo e você vai ficar sem, hein? Domingão, não abre. Segunda, sábado, qual horário aqui, Rosana? Segunda, sexta, qual horário? Das 10? Até as 19 e sábado também mesmo, horário? Das 10 às 18 no sábado. Fica na rua Tuiuti, 2.509, no Tatuapé. Telefone 293-1527. Duas vezes sem juros ou todos os cartões de crédito. Catati tá derrubando a loja, corre!